Música Ae! 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 Não tem numeração não, você é uma batalhinha de um campeão e um vice, campeão de branco. Grande campeão o Ine, da categoria, Junta aí Ficam os dois aí pra Sair um vídeo legal Boa Chamar o atleta Diogo E Luiz Carlos Viz campeão Luiz Carlos Fazendo a entrega de prêmio aí o Jaminho, os suplementos Aê Diogo Rascareta Queria chamar o Vital e o Neto Viz campeão Vital Gabigô Netão, caçador de paixão Valeu galera Ferreira, Pabllo e Netão aí fica no meio E o grande campeão dessa categoria aí Netão Vice colocado Pabllo em terceiro lugar Ferreira Aplausos galera aí O Ferreira Fica do lado aqui de paixão, por favor A gente não tem pode, mas tem que ir Vou até a ordem Boa Boa Grande campeão aí, paixão Netão Viz colocado Pabllo Em terceiro lugar Ferreira Valeu galera Obrigado Chamar aqui Andriele Adla E a Bruna Com a vitória Calma, porque tanto a Bruna aqui hoje Você nem imagina Se o professor tá a milhão Grande campeã Adla Vice campeã Bruna E em terceiro lugar Andriele Boa galera Boa 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 Vamos lá pra disputa de terceiro lugar Agora galera O atleta Lucas e Vinícius Vamos começar de novo a brincadeira Depois tem as outras finais Bota no Guia 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 Obrigado.